Vai ter quadrilha hoje no Pedro Barroso, olha aí, ó. Cuida, galerinha, é show, papai. Começa que hora, hein? Seis e meia. É gente demais na quadrilha pro Pedro Barroso. Vai, Budulá, oficial, é show, papai. Tamo junto misturado a galera aqui, que vai pra quadrilha aí, ó. E aí, ó, vamos olhar as quadrilhas, vamos olhar as quadrilhas. Pedro Barroso, Pedro Barroso. É as quadrilhas do Pedro Barroso. Barriguto fazendo ao vivo aqui, ó. É show, papai. Cuida, vai cair pro kawai, viu? Sucesso, a quadrilha campeão vai estrear aí no Pedro Barroso hoje, ó. Cuida. Kawai. Quadrilha MS. É. Quadrilha MS. É já que a gente chega lá. É já que a gente chega lá. É show, papai. É padrilha 71. É sim. É show, papai. Cuida.